TANTARARARUман TANTARARU Richelius TANT Dylan No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma super competição de quem faz a melhor receita de festa Julina! E com certeza eu vou ganhar ficar usando, vocês sabem né gente? Eu sou a melhor cozinheira. A melhor em todos os desafios, né mãe? Pode ser que A assigned Carolina. Ai, sai! Mãe, as coisas! Sabia que eu to Six ten, tava conversando com a minha amiga que assistiu aqui os vídeos e ela falou que ela nunca closed pra mim, sabe porque? Porque ela sabe que eu sempre ganho e eu sempre me acho no início. Vocês também são assim? Vocês não torcem pra mim porque eu sempre ganho? Eu já escutei isso também, eles torcem pra mim. Então sai fora, sai, 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 que eu quero fazer. Gente, a minha receita de hoje, eu vou fazer paçoca cremosa. Então, os ingredientes, leite condensado, creme de leite, and... Paçoca. Se é paçoca cremosa, né, and... Eu não entendi o que você quis dizer. Gente, ela tá me zoando. Eu quero ver o seu, então vem cá, vem, vem apresentar a sua receita. Fala pra mim, dona Ellen. A minha receita vai levar leite, coco... Uau! Mais coco! Uau! E uma farinha. Não, tem que falar o que é, né, se a pessoa quiser fazer em casa. Então, é uma farinha de... Tapioca, mãe. Tapioca grossa, né, isso? Gente, alguma coisa de tapioca. Gente, é pra fazer cuscuz. É isso, eu vou fazer um cuscuz. E você vai precisar de uma foca. Cuscuz doce. Porque, assim, gente, falam que o nosso cuscuz doce, que é o cuscuz branco, não é cuscuz, né? O pessoal do Nordeste. Fala que é bolo de tapioca. Não. Então, peraí. Tem que falar com quem passa gritando assim. Cuscuz, cuscuz, cuscuz. É porque aqui no Rio de Janeiro, então explica, que aqui no Rio de Janeiro a gente tem dois tipos de cuscuz. O amarelo. O amarelo. E o doce. Olha a cobra! É mentira! Tá, gente, peguei aqui a panela e nós vamos colocar o leite condensado. Pelo que eu vi na internet, é basicamente um brigadeiro de paçoca. Ah, muito fácil, então. E só porque é fácil você vai e fala mal? Primeiro, tudo que leva leite condensado fica bom. Fica fácil de fazer. É só misturar. Não, não é que fica fácil. Fica bom. Então vai, Carol. E você não tem leite condensado, não? Só um pouquinho pra botar por cima. Aliás, você pode deixar pra mim o restinho aí na lata. Ai, meu Deus. Meu Deus. Nossa, mas isso aqui, você come, isso aqui é pedir, sai direto, né? Pra onde? Pro banheiro? Pro médico e pro banheiro. Ah, nossa. Pro médico e pro banheiro. Ainda bem que você sabe que eu que vou ganhar, então, né? Não, mas o seu também. Mas, gente, é porque todos esses doces que a gente faz aqui, você tem que aprender a comer com moderação. Não é mesmo, mãe? É, todo açúcar, né? Todo açúcar. Aí, ó, coloquei aqui o leite condensado. E agora a gente vai colocar o creme de leite pra ele não ficar tão doce. Porque senão, não imagina, só leite condensado e paçoca. Vai ficar... Ai, vai ficar horrível. Eu não tô te entendendo, gente. Ela tá julgando a minha receita. Pra mim, isso aí é massinha de pavê. A gente tem que criar uma regra aqui nesse canal. Sem criticar a receita alheia. Não tem como. Olha isso. Tem... Não tem como. E agora? O que você vai fazer? Agora eu acho que eu vou botar mais. Eu tô com medo dele ficar muito doce. Então eu vou botar mais creme de leite. E aí, você vai deixar aqui e vamos jogar o quê, mãe? O quê? O quê? Ah, não. Você não vai fazer isso, Carolina. A paçoca é tão gostosa. Mãe, mas eu comprei muitas paçocas. Eu ia comprar exatamente a quantidade que eu ia precisar. Mas aí eu desisti. Então, pra ficar diferente, eu vou pegar aqui um potinho. Porque eu quero botar ela bem só a farofinha, sabe? Enquanto isso, eu vou deixar aqui em fogo baixo. E mãe, o seu é muito difícil de fazer? O meu é. Ih, já não vai ganhar ponto. Sabe por quê? Porque a gente tem que saber fazer receita fácil. Mas o meu é muito fácil. Ele só demora. O meu é fácil, mas só demora. Olha aqui, mamis. Se eu fizer e você for querer comer, eu não vou deixar. Não vou deixar. Gente, vocês acham que isso aqui vai ficar bom? Aí, já tava bom. A paçoca já é gostosa. Não precisa misturar com esse troço aqui. É um creme de paçoca, mamãe. Olha, gente. A gente vai fazer uma farofinha de paçoca. Vocês gostam de paçoca? Coloca aqui nos comentários. Tem gente que não gosta. Não é possível. Só aquele seu amigo japonês que eu não curti muito. Ele até gostou, mas ele falou... Tem gente que não gosta de paçoca, mãe. Não existe ninguém que não gosta de paçoca. Fala aqui nos comentários se você gosta de paçoca. Gente, não tem. Ó, gente. Perfeito. Aí, agora, ó. Ó, a soquinha é tão boa. Nossa, vai ficar muito melado isso. Claro que não. Eu tenho certeza que isso não vai ficar bom. Onde você viu essa receita? Um TikTok. Ah, tinha que ser, né, Carol? Bom, aí agora, gente, é mexer até soltar. O meu é muito fácil. É só pegar a tapioca e jogar aqui. Que isso? Tem que jogar leite. E abrir o leite primeiro. É importante. É um passo importante. Leite. Gente, isso vai dar errado. E tá pronto. Quê? Tá pronto. Agora é só esperar virar cuscuz. Ah, tá desacadado. É sério. Gente, não, sério. Não. Gente, é sério. Tem que misturar um pouquinho. Gente. Olha essa receita da Ellen. É só misturar um pouquinho. Aí já vira. Não, não é possível. Ah, não. Peraí, peraí. Uma coisa. Eu esqueci de uma coisa. Tem que botar um pouquinho de açúcar. Peraí, vou pegar aqui. Gente, esqueci. Acho que tem que botar um pouquinho de açúcar, eu acho. Um pouquinho! Tem tempo que eu... Ah, eu botei bem pouquinho. Meu Deus, ela encheu de açúcar. Gente, vai ficar bom. Já precisa de mais leis. Já tá pedindo. Porque ele pede. Pronto, gente. Agora é isso. Agora você pega aqui. Joga na forma. Tá pronto o cuscuz. E tá pronto o sorveteinho. É assim. É assim que você ganha dinheiro vendendo cuscuz. Carambola! É só isso. Não é possível, mãe. Eu tô duvidando que isso vai virar um cuscuz. Aqui também, ó. Olha isso. Ela faz tudo de qualquer jeito. Um coquinho pra poder ir o coquinho no... No negocinho, entendeu? Ah, eu acho que eu levo mais coco. Gente, ela tá fazendo tudo de qualquer maneira. Não é qualquer maneira. Maminha, bro. É porque eu sou assim. Eu sou rápida, prática. Minhas receitas são muito rápidas, ó. Pronto. Agora é isso. É só levar na geladeira. E tá pronto o sorvetinho. Se não tiver geladeira também, pode botar ali fora, que é um frio do caramba. Ia dar super certo. É frio. 20 graus. É na geladeira mesmo? Agora eu esqueci. Peraí que eu vou olhar. Só que eu tenho que ver. É na geladeira, né, não? É na geladeira, mas ele não tinha que ser meio morno? Morno, não. Eu acho que agora eu tenho que tampar. Ai, gente, eu não sei. Tá, vou botar na geladeira, vai. Fica aí quietinho. Daqui a pouco eu vou. Acabei. Enquanto aquela gororoba da minha mãe tá na geladeira, o meu está pronto! Tadá! É outra gororoba. Que isso? É isso que eu ia falar. Calma, mãe, calma. Você tem toda a apresentação. Olha, gente, é um creme de paçoca. E aí, ó, a gente vai colocar aqui dentro. Eu achei essa canequinha aqui muito... Eita, muito fofa. Isso aí tem que ser num copinho pequenininho, porque deve ser um doce do caramba. Ninguém vai ter feito isso aí. Mas aí você vai pegar um negócio aqui e você vai dividir com a sua mãe. Nossa, é muito grande, Carol. Com o seu irmão. Nossa, eu tô passando mal só de ver. Para de ser assim, gente. A minha mãe, ela é assim, sabe? Quando vocês acham que a minha mãe, ela é boazinha e que ela torce por mim, ela fica assim, ó, falando que tá passando mal de ver minha receita. Aí depois, quando ela comer... Ai! Eu gravo lá nos meus stories. O que você presta, gente? Se eu te contar que não tá muito doce. Sério? Você vai acreditar? Para! Para, mãe. Não faz isso. Sério. E por que você tá comendo de novo? Não, pra não jogar fora. Hum, pra não jogar fora. Bom, gente. Aí, ó, eu vou preencher aqui. Olha, deu certinho pra botar em duas. Tá bem? Arranha minha panela. Nossos dois copinhos estão prontos. Então, agora, ó, você vai pegar a sua paçoquinha, vai amassar. Ih! Nossa, paçoca que eu ia lembrar. E, ó, você vai tirar aqui e vai jogar assim, ó. Era pra ter amassado mais, peraí. Meu Deus, olha só. Muito desastrada, cara. Eu não vou fazer mais com você essas coisas, Carolina. Esses vídeos toda vez é isso. Para! Você suja a cozinha toda. Depois eu tenho que limpar. Filma, minha paçoca. Ah, eu, hein? Não, desperdiçou tudo. Isso aqui dá pra botar em outra caneca. Está preparada para ver a melhor sobremesa. A mais gostosa de todas. Nesse mês de junho? Não. É julho já, né? Julho agora. É julho, gente. Julina. Festa Julina. Peraí. Eita. Olha o que nós temos aqui. Agora, resta saber se vai desenformar. Eu acho que não, hein? Eu acho que vai. E se ficou com uma consistência boa, né? Eu acho que desenforma assim, ó. Ah, já está soltando, Carol. Caraca, olha, nem eu esperava, tá? Então vamos lá. Eita. Ele vai sair. Nossa! Olha! Nossa! Você derrubou o celular. Peraí. Você está atrapalhando a minha luz. Você está atrapalhando a minha luz. Olha, gente. Minha mão está limpa. Agora a gente faz assim. Nossa! Olha. A decoração está bonita, não, Heide. É assim. É meio... Sabe que o chefe de cozinha faz só um salpiscado assim? Hum. É isso. Caramba! Eu estou impressionada. Ai, gente, eu amo comer coco assim. Para. Aí agora... Não, não, não! Por quê? Não! É assim? Não, mãe, não, não. Para, sério. Eu não vou comer. É o que vai dar o tchan, Carolina. Eu não gosto, mãe. É só um negocinho. Como eu não gosto de leite condensado? É porque não está muito doce. Ó. Ah, não, gente. Eu não vou fazer isso. É assim, para ficar bonito. Vê se não ficou bonito, gente. Eu não gosto de cuscuz com leite condensado. Eu também... Também é mentirosa. Bota mais leite condensado que cuscuz. Não bota, não. Olha isso! Nem eu acreditei. Sério. Olha aqui. Eu não achei que fosse ficar assim. Tá bonito. Agora a gente tem que cortar para ver se está duro, se está mole. Como é que... É, vamos ver como que está. Está comível. E essa aqui é a minha apresentação. Olha que linda que ficou. Tem a colherzinha, tem uma paçoquinha aqui de brinde. Eita, caiu. E aqui a apresentação da minha mãe, vocês já viram. Aqui você compra um, leva três. Que três? Você leva dois. Você leva o doce e a paçoca. E a diabetes, né? Porque é... E o seu, cheio de leite condensado. Leite condensado não é açúcar. Ô, Vinícius, se você está numa festa junina lá, aí tem aquela mesa cheia de doce. Só que na verdade só tem dois doces. Qual você pega? Esse ou esse? Ó, tem dois. Não sei, tem que experimentar primeiro. Não, olhando. Você não vai experimentar. Ah, olhando de paçoca. De paçoca? Olhando, viu mãe? Então qual você quer experimentar primeiro? Pode ser o de paçoca, então. Estamos de paçoca. Tem a colherzinha. Aí você pega assim, ó. É um cremezinho de paçoca. Meio parece um pudimzinho. Ele é bem gostoso. Viu? Duro. O negócio está duro. Não, é tipo um pudimzinho de paçoca. Gente, duro. Parece um mingau duro. O que foi? Não está duro não, mas está meio esquisitinho. Esquisito, vou ver. Esquisitinho. Também achei. Parece um mingau mesmo. Não parece mingau? Uhum. Parece mingau, Carolina. Ficou horrível isso. Não tem muito gosto de paçoca, não. Só isso. Claro, a minha mãe ficou falando que ia ficar muito doce. Eu achei péssimo. Espera aí que agora eu vou mostrar o meu. Vamos mesmo. Tem que cortar o outro. Eu estou falando. Deixa eu cortar o meu. Eu fiz sem pretensão nenhuma e eu acho que foi o melhor cuscuz que eu já fiz na vida. Olha isso. Olha. Posso até botar mais leite moça se quiser. Quer leite moça? Ele nem falou que você queria ser leite moça. Ele gosta. Eu acho que ele não... Eu acho que ele não... Ficou muito bom também, não. Como assim? É a massa dele. Esse da contraluz. Espera aí. Prova bem. Sente bem o gosto do que... Do coco. O coco é natural, gente. Coco natural. Está meio esquisitinho. Não está, não é possível. Está. Está. Você vai repetir. Qual que você repete? Eu acho que o que está melhor é o... Qual o nome disso aí? Paçoca? Do cuscuz. Não achei legal. O cuscuz ficou melhor. Não, não. O cuscuz está melhor também. Tudo bem, gente. Vai provar aqui de novo. Ai, ele está comendo no... Se fosse... É porque eu deixei muito tempo no fogo. Ele quer ter a certeza. É que eu deixei muito tempo no fogo. É o cuscuz, né? É o cuscuz, Carol. Espera aí. Eu ganhei. Bom, gente. Coloca aqui nos comentários. Quem você acha que ganhou vendo a aparência? Aparência é eu, pelo menos, né? Não, claro. Por favor, gente, bota em mim. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreva no canal. Tchau. Ai, vai ficar aí. Tchau.